Meu nome é Júlia Peixoto, sou doutoranda e gostaria de apresentar para vocês o meu projeto. Ele é intitulado Modelagem Geológica 3D da Seção Salina da Bacia de Santos, utilizando a inteligência artificial como ferramenta auxiliar, diante a escassez de dados. A área de trabalho, como dito anteriormente, é a Bacia de Santos, mas especificamente a Seção Salina referente à formação Ariri, o campo de Búzios. A Seção Salina foi depositada no Aptiano, em um ambiente transicional de restrito lagunar para uma plataforma rasa. Mas por que modelar o sal? Bom, devido à sua elevada complexidade e todos os problemas que essa complexidade podem acarretar durante o processo de exploração do petróleo. A elevada fluência dos evaporitos é um dos principais fatores que aumenta a complexidade da região. E essa é uma das questões que possibilita a formação de regiões extremamente domadas. Alguns dos principais problemas relacionados ao sal durante o processo de perfuração podem ser observados nessas duas figuras. O primeiro deles é o alargamento das paredes do poço devido à dissolução do sal. O fechamento da parede do poço, ou South Pinch, acarretando na prisão da ferramenta de perfuração, chamada BHA. Outra questão muito crítica é quando o poço atinge a chamada Rubble Zone, que nada mais é que a base da Seção Salina. Essa é uma regisão de transição de materiais, de complexa estrutural, extremamente temida durante o processo de perfuração de um poço de petróleo. Todos esses problemas durante o processo de perfuração de poços offshore acabam por elevar o tempo não produtivo do poço, causando grandes perdas financeiras para a indústria. Então, diante dessa informação, a questão agora é como modelar essa porção do campo para evitar futuras perdas. Para isso, nós vamos necessitar de um pacote de dados básicos. Inicialmente, dados de sísmica, preferencialmente cubos 3D. Quando esses não estão disponíveis, podem ser utilizados dados de sísmica 2D. Dados de poços, logs geofísicos, como, por exemplo, perfis da Marreio, Sônico, Neutrão. Estes são, posteriormente, relacionados aos dados sísmicos, para que os mesmos possam ser interpretados. Dados de perfil de imagem não são comuns no desenvolvimento de trabalhos fora da indústria, devido à dificuldade de disponibilização dos mesmos. Mas, quando existentes, ajudam no desenvolvimento do trabalho. Dados de aquisição direta, como testemunhos, plugs laterais e até mesmo as amostras de calhas, são muito difíceis de serem conseguidos. Por tal motivo, é comum que o trabalho seja realizado apenas com os dados apresentados anteriormente. Quando estes dados de aquisição direta são disponíveis, A ANP apenas envia ao pesquisador fotos das lâminas e descrição das amostras de calhas. Como eu já disse, todos estes dados podem ser adquiridos por meio de doação junto à ANP. Então, diante desta informação, a questão de agora é, Por que se preocupar com a escassez ou inexistência de dados se a ANP disponibiliza boa parte deles? O grande problema é que, quando nós tratamos da exploração de petróleo e dos dados provenientes dele, nós estamos diretamente atados às empresas que extraem o petróleo. Devido ao elevadíssimo custo para perfilagem, testemunhagem e demais aquisições, o foco se torna quase que 100% no objetivo final do curso, que é o reservatório. Com isso, os 5 mil metros acima do pré-sal, nesse caso específico, se tornam passíveis de aquisições de dados apenas em situações extremamente específicas. E isso inclui a camada de sal, que fica logo acima do reservatório, e é o foco desse trabalho. É muito comum que determinados perfis de poços não apresentem informações para determinados intervalos. O que, na ausência de amostras, se torna a nossa única maneira de analisar as formações de um campo de petróleo. E é aqui que a modelagem geológica e a inteligência artificial entram. O que é um modelo? Ela é uma tentativa da simplificação da realidade, que, no nosso caso, é um processo complexo e que consome tempo, principalmente na busca para apresentar um modelo o mais próximo possível da geologia. E é aí que a inteligência artificial entra, as programações de rotinas tentando simular a ação humana. E a grande questão aqui é, será que a inteligência artificial pode nos auxiliar no ganho de tempo e diminuição da complexidade na confecção de um modelo geológico? E é assim, pensando no fluxo de modelagem geológica, nos problemas existentes e nos problemas particulares de cada área, que podem ser observados e encontrados pelo modelador, tanto no processo de coleta e tratamento de dados, interpretação e mapeamento, na distribuição de faces ou de propriedades físicas e químicas de um material, é que esse trabalho busca a interação entre diferentes áreas com o objetivo de elevar a qualidade e a robustez de um modelo geológico final.